Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que te vi não pude acreditar Mas se eu não conseguir vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser teu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser teu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodum me leva com você O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodum me leva com você Me leva que assim fico louco com você Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo E estamos junto e misturado Meu bem, quero ser teu namorado Meu bem, quero ser teu namorado Várias queixas Várias queixas de você